Fala empendador, beleza? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo vamos falar um pouco mais sobre o curso Segredo das Vendas. Será que ele realmente funciona nesse ano de 2018? Bom, nesse vídeo vamos falar um pouco mais sobre esse curso, como é o funcionamento dele e se ele realmente cabe nesse ano de 2018 quando o marketing digital vem tendo muitas inovações. Eu gostaria de compartilhar a minha opinião sobre os cursos Segredo das Vendas, se realmente funciona. Bom, se você é um iniciante no marketing digital, você sabe que tem muitas dificuldades que você passa ao começar dentro desse ramo, nesse novo ramo que você está começando de marketing de afiliados. E muitas das dúvidas que eu tive foi se realmente esse marketing digital funcionava, se realmente vendia na internet, se era realmente esse negócio de piloto automático que falam tanto. Todo empreendedor tem suas metodologias e estratégias para poder aplicar no seu negócio online. Mas também tem os seus segredos também, porque nem todo mundo pode revelar os seus segredos, como funciona, como o que ele faz realmente para dar certo. Só que o curso Segredo das Vendas veio revelar qual é o segredo do marketing digital, qual é o passo a passo, como funciona todo o processo de venda. No início, as minhas maiores dúvidas não foi apenas como fazer a primeira venda, nem também qual escolher o meu nicho de mercado. Mas sabe qual que foi? Saber qual que era o processo de venda que ocorria dentro do marketing digital. Eu não sabia de onde começava, como acontecia desde quando o cliente viu o produto, como que ele comprava o produto até a finalização dele. E eu comecei a pensar, falei, cara, como que acontece esse negócio? Até que eu encontrei o curso Segredo das Vendas e eu comecei a estudar ele, e era praticamente o que eu queria mesmo, porque mostrou realmente como que era o passo a passo do processo de vendas. Eu não estou falando aqui como que é o passo a passo de construir uma plataforma, como construir a sua estrutura online, mas sim o processo de venda de cada produto. Ficava nessa dúvida, eu falei, cara, como que funciona esse negócio? Então, o Segredo das Vendas veio mostrar para mim como acontece esse passo a passo do processo de vendas. Isso deixou muito mais claro, me clareou muito mais como que acontece essa venda. Então, isso me ajudou muito a entender o marketing digital. Eu não sei qual que é a sua maior dúvida no marketing digital, qual que é escolher o seu produto para poder vender, qual é o nicho de mercado, como fazer a sua primeira venda, mas a minha maior dúvida foi como ocorre o processo de vendas. Porque se eu entendesse o processo de vendas em si, eu ia ficar muito mais claro, eu ia conseguir entender muito mais o marketing digital. E o Segredo das Vendas veio falar isso para mim, mostrou realmente como é o processo de vendas dentro do marketing digital. Então, eu queria compartilhar para vocês que se realmente funciona nesse ano de 2018 o curso Segredo das Vendas. Eu vou ser bem sincero com vocês, pessoal. realmente funciona, porque ele mostrou o passo a passo e atualmente não mudou esse passo a passo. Ele não mudou qual que é o processo de vendas. E tudo que o Wellington Muniz ensinou dentro do treinamento dele é o que realmente eu aplico também. E vocês sabem que eu tenho resultados com marketing digital. Então, realmente dá certo nesse ano de 2018 muito bem. Se você está assistindo nesse vídeo agora atualmente, eu estou gravando no dia, deixa eu verificar aqui, dia 16 do 8. E na época que eu conheci o Segredo das Vendas, ele já existia antes também, ele funciona normalmente. É o que realmente funcionava na época e até hoje funciona. Então, depois de um ano ter gravado esse vídeo do Segredo das Vendas, realmente funciona. E se você querer saber mais sobre esse segredo que o Wellington Muniz revelou para nós aqui, eu vou deixar para você o link aqui na descrição. Então, assim, você pode estar vendo um pouco mais sobre a história dele. É muito interessante o que o Wellington Muniz fala. Não sei se você conhece ele. Ele foi um ex-auxiliar de almoxarifado, né? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fui bem sincero no que eu acho do curso Segredo das Vendas. E se você gostou realmente do vídeo, já deixa o like aqui embaixo, porque assim vai estar ajudando a nossa comunidade. E se é a primeira vez que você está visitando o nosso canal, já se inscreva nele também, para que você possa receber cada novidade de cada vídeo que eu estarei subindo aqui no canal. Então, eu fico por aqui. Um forte abraço. Diogo Mitsuda. Fica com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho